Oi gente, hoje eu vou mostrar como eu fiz a cura das minhas panelas antes do primeiro uso. Comecei lavando bem e sequei. Em cada panela eu coloquei um pouco de óleo e fui pincelando. É importante você pincelar toda a panela para o processo de cura ficar bem feito. Você vai perceber que já está o suficiente quando o pincel começar a deslizar bem. E aí só depois você vai ligar o fogo em fogo bem baixo. Agora é só esperar alguns minutinhos até a panela esquentar por completo e pronto. Espero esfriar bem para não ter choque térmico e aí é só lavar normalmente. Vocês pediram então, fizemos o teste do ovo e olha aí galera, 100% aprovada, não grudou nada. E o que vocês acharam das minhas panelas? Eu estou muito, muito feliz, agora é só desfrutar delas.